Pastor, puxa lá, vai Essa é forte Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Eu não existo sem você Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Tão difícil de esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel Um pedaço de papel De você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu não existo sem você 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 Do que te fazer Do que te fazer sofrer Do que me ver chorar pagar Por teus enganos Não vou brincar Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor Chora não, bebê Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Quero ouvir vocês cantando, vai Antes que o mundo Desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Segura, Tadal! Perguntando se ainda sobreviverei E o sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi Que sem o seu amor Eu não renascerei O que a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos Meu passado Minha religião Depois de tudo Está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Todas fantasias Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Ao vilão Entre! Puxa, pastor! Vai! Será que se eu cantar mais alto Ela escuta lá de Goiânia? Pra que falar? Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai Acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que Passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela Abre a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu E mar Eu sou o céu E fim E o meu amor É imensidão Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver no teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor Sem luz Meu ar Meu chão Meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Eu posso te ver Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Isso é ao vivo Beijava a minha dor Que era tão bom Eu ia Deslizando no meu corpo E me deixando louco Que pena Que isso tudo Era só som O que é que eu faço? Jesus é você Que eu venero Ainda te amo Meu amor Ainda te quero Sem você não vivo Nem um segundo Sem teu amor Fico perdido no mundo Como era bom Como era bom Amor te ver sorrindo Ah, que lindo Que lindo Ter você Pressão pra vida inteira Te carregar Minha linda sereia Vem me dar Seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer O bem é Isso é ao vivo Isso é ao vivo Isso é ao vivo Te liguei Para testar O seu amor E mudei a minha voz Naquele instante Te falei Coisas que mexem E emocionam o coração E sem sim te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida Que havia em sua vida Outro homem E falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou Em meu nome Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Eu A nossa paixão Eu amo Por que você Eu não sei 월 corte A minha noite Você Eu amo Amém Mãe me perdoe pelas vezes que te fiz chorar Saí pela noite sem te avisar Sem dizer a hora que ia voltar Mãe me perdoe pelas falhas que já cometi Se faltei com respeito e já te respondi Hoje eu cheguei em casa e te vi tão calado Não me deu um abraço, fiquei de mãos atadas Sem saber o motivo de todo silêncio Não me deu um sorriso, meu Deus que sofrimento Então entrei na sala e liguei a TV Você foi para o quarto, não queria me ver E eu fui pra cozinha, tomei um café E chorava tentando entender Ouvi teu soluço no quarto chorando Empurrei a porta e fui logo entrando E te vi abraçado com a roupa do bebê